Fala galera da net, calado falando e aí pessoal tudo bom todos aqui de volta com o nosso reino em kingdom o reino do cara de junho meu filho e é o seguinte eu tô um pouco preocupado com algumas coisas por exemplo certo opa é eu sei que a galera me falou aí que opa não o que eu peguei eu vou fazer pegrede aqui me falaram que é fica tensa invasão da galera entendeu então eu vou reforçar logo aqui que eu não quero que a gente seja invadido não eu vim aqui mais uma viu meu filho ó paga o imposto viu opa então quero fortificar a nossa base opa quero fortificar ela primeiro nos extremos né vamos logo lá aqui tem mais uma nossa beleza aqui forte fica aí aqui não posso fortificar aqui eu posso eu preciso recrutar mais gente velho rápido rei vamos embora rei eu lembro que tem aqui ó tô vendo aqui o cabinha opa tem uma coisa que brilha o que é isso aqui velho eu vou recrutar esses cara aqui velho rápido um dois cara esse jogo é muito divertido velho opa tem mais um aqui pronto já foram três foram quatro pessoas recrutadas beleza vamos fazer quatro arcos eu fui se fosse você eu vinha logo viu se você morrer aí nem que eu não avisei beleza vamos lá então aqui eu quero fazer um dois três eu vou fazer um desse aqui velho ei ei caraca velho os cara ali velho os cara aqui socorro gente caraca velho vai galera mata eles mata eles bora galera bora 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 mata eles velho meu Deus que foi que houve velho mata esses caras velho bora arqueiros do inferno vai galera caraca velho foi tenso velho agora nossa senhora invadiram o reino destruíram tudo vou fazer aqui mais um monte de arco velho caraca velho pior assim que eu não tenho uma contagem eu não tenho uma contagem é do que é que eles destruíram aqui velho caraca velho essa foi tensa viu vou recrutar mais gente velho vou atrás de mais gente peraí aqui ficou uma moedinha eu vi outra moedinha também vi bora daqui a pouco eu vou ali velho pegar aquele demais então preciso fortificar velho a cidade bora daqui a pouco eu vou ali velho pegar aquele demais mais um deixa aí deixa aí vou precisar de engenheiro não é que eu tenho ali forte fica isso aí refaz aí também bora gente recrutei ele bora bora ali tem que fazer de novo velho vou refazer aqui velho e vou atrás de gente velho aqui ó vamos ver se tem mais gente velho gente é tudo pronto recrutei recrutei eu preciso de engenheiro preciso de mais arqueiro de mais dinheiro descansa vá tá cavalo cansou velho tá bufando bora 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 deixa um arco aí feito ali tem um tem um machado de arqueiro bora velho bora velho bora velho bora bora a noite tá passando a noite tá passando cara que foi aquilo que aconteceu velho vocês viram bicho calma galera calma que o reino tá bem expandido mas é pra ter o máximo defesa possível que eu fiz não sei se minha tática tá certa o que é isso aqui o que é isso o que é isso será que eu vou ganhar mais dinheiro por causa disso o sétimo dia cadê bora 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 velho velho eu acho que me lasquei tô com a impressão que não tem dinheiro não será será que quando tá neblina os caras não conseguem caçar velho tudo aí parado vamos caçar a fita peste deixa um arco aí feito aí ó ah chegou o dinheiro beleza chegou o dinheiro chegou o dinheiro ei era dois viu não enrola não e ae tamo expandindo o reino expandendo 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 vamos lá precisa arrecadar dinheiro agora meu amigo o cabalei tem uma mira ruim vocês viram o coelho na terra o cara traiu na água quer caça peixe deixa um deixa aí pronto deixa arco aí pronto deixa arco aí pronto vamos recrutar gente velho vamos recrutar gente vamos lá mais um mais um mais um mais um mais um pronto consegui consegui 3 ai o cavalo cansou velho tá anoitecendo não tá não é porque ali dentro é floresta velho será que esse aqui vai ser um equipamento velho eu não quero fazer equipamento o pior é que só lá mesmo que eu posso fazer olha tá bem iluminado tá bem 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 reforçado velho o negócio aqui tá o negócio aqui tá OP eita a lua cheia meu deus do céu que foi amanheça cadê os caras que eu chamei nossa eu tô chegando aqui agora velho pronto murei aqui murei velho murei e eu vou fazer mais ah não velho aqui é um negócio que eu fiz não o droga eu pensei que eu ia aumentar ali bicho a proteção da cidade velho oitavo dia beleza cadê cadê dindin cadê o fai me rir velho eu pensei que eu ia velho tipo é mais uma profissão eu pensei que eu ia receber sei lá um upgrade na cidade ali e tal não é que nem aqui ó aqui eu acho que é outra coisa vamos ver o que é isso aqui sei não velho mas é uma coisa grande também gosto de dinheiro pra caramba vamos lá vamos aqui supervisionar né eu sou aqui afinal de contas rei tem que supervisionar as coisas que estão acontecendo vamos lá um cafezinho aqui de boa aqui você cai moedinha eu gastei uns e recebo de volta a madeira né aí 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 pronto não aqui não dá pra curtir nada não nada nada olha velho que legal cara fizemos um moinho beleza olha olha ainda tem ali lugar pra um engenheiro ali não vou fazer a pigre vou fazer não vou fazer ainda não ainda não calma 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 caladinho deixa o arco aí pronto eu preciso contratar três caras pelo menos pelo menos três caras nada vamos lá opa aqui já tem dois bora vem amigo vem comigo será que eu tenho que levar ele será que é isso eu vou levar velho vai levar o resto devido mais seis meses mas a gente vai vem cá meu filho eu quero você também bora velho aqui tá claro bora meu bora lá bora lá galera a gente resistiu velho aquela noite olha aí ó lá vem eles aí derrubar e tá noitecendo pô vamos embora meu amigo peguei vai lá aí lascou não lascou 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 socorro vem cá vem cá filha peste eu não posso tacar ele não era bom que eu pudesse velho não se ele matou velho acho que acho que ele matou matou o nosso engenheiro não não é não é isso aí velho não 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 Dinheirinho Vamos lá, dinheiro Ah velho, eu acho que vou ganhar dinheiro com aquele cara ali Porque os coelhos estão acabando Beleza Beleza Pronto Galera, é isso aí A gente vai encerrar por aqui o vídeo Já peguei Vamos só deixar aqui pronto isso Dois arcos Expandir o reino velho Mais uma expansão no reino, vamos lá Olha pra aí velho, olha o negócio ficando bom Vamos simbora, vamos simbora galera Vamos simbora Construção de vento e popo meu amigo Só digo isso E vamos recrutar mais Mais duas caboclo aqui Bora, bora Cara Cara Esse jogo é danado velho Tipo, eu to querendo Bora meu filho, pega aqui Eu to querendo parar velho E não to conseguindo Mais um dia, mais um dia Beleza Vamos só até amanhecer agora Pronto Certo Cara O jogo é bom velho Sério galera Bora, pega a moeda Pronto Cara É munheiro velho É munheiro Deixa mais um pronto aí Eu to vendo bem, ali tem dois arcos tem Olha velho Nosso reino velho Cara, ta épico Ah, não dá não Calma que já vai dar E aí E aí E aí E aí Galera aqui Defende, defende Bora, mata tudinho, mata tudinho Bora, bora, bora Beleza Beleza Tamo expandendo o que a gente pode aqui velho Aqui galera Coelhinha aqui ó Pronto Agora amanhecer a gente Décimo dia Beleza A gente fez cinco vídeos Vamos fazer o seguinte galera Vamos manter cinco Cinco Vídeo Cinco dias por vídeo Beleza A gente fez cinco no outro Cinco nesse aqui Beleza Então é isso aí Pega o dinheiro E a gente para por aqui Ok Então Save Acho que já salvei isso aí né Beleza, então é isso aí Um abração Obrigado É aquele Fui